E aí pessoal, beleza? Jogando Jet Set Radio diretamente do Dreamcast até zerar é um vídeo especial do mês do meu aniversário eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês eu fiquei esperando, esperando eu já tava com esse jogo aqui gravado faz um tempão guardadinho, esperando pra jogar aqui junto com vocês e é isso que a gente tá fazendo aqui agora louco, louco, louco louco, 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 louco demais meu Deus, como eu gosto desse jogo essa parte aqui eu já tenho que detonar com eles escuta, escuta ó, você liga as dancinhas vocês tão vendo? vocês tão vendo? eu preciso de tinta eu preciso de tinta aqui tem sangue nessa parte que eu tô aqui eu tenho que pichar eles pelas costas e é difícil, tá? 20 latas, é nóis agora é só achar os caras as vezes eles ficam parados em alguns lugares meio que te desafiando, sabe? tipo assim, se eu não vai me catar eu vou ficar aqui te esperando ó, tipo assim, ó sente a música, sente? cadê os caras, velho? mano, cadê os caras? ali, ó ó, ó eu faço assim, ó ele já vira, ó foi um monte ah, não consegui mano, que louco, velho vou achar de novo os caras agora ah 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 Vem! Vem! Agora ó ó ó Quase! Será que alguém na face da terra gosta mais de um do que eu? Vocês estão vendo que louco velho? Nossa! Ó, um já foi, um já foi Com essas caras aí Ah, mais um aqui ó Estou na tua bota mano, estou na tua bota Eu errei Sua sorte que eu errei Tá vendo o sampling acontecendo no músico ó Ouviram? Volta uns 5 segundos do vídeo que vocês vão sacar do que eu estava falando Foi mais um Que louco Aguenta aí controle, aguenta aí que eu sei que você é forte mano Se você fosse um controle de 64 eu estava me cabendo de medo Mas se é um controle de 3 eu sei que você é forte Latinha, é nóis Falta um só né O mapa até costumo me falar onde eles estão Mas não resolve muito que eles não ficam sempre separados né Oh Oh Uh, vou em cima, vou em cima, vou em cima Vou em cima Vou em cima nego, vou em cima Vou em cima Meu Deus Uh, cai lá embaixo Bicho Ali ó, safado Uh Nice 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 Nossa mano Me deu Pelé ali velho Me deu Pelézão ali cara É o último velho, é o último Não acredito É o último velho, é o último Não acredito O último velho Não acredito Tá bom Não acredito Não deu, não deu, não deu! Quase! Vocês vão me perguntar se eu estou jogando mal, sim! Eu estou jogando mal, mas sim, também é muito difícil essa parte. Soma de fatores aqui, pessoal. Devonta! Devonta! Estolei agora, velho! Estolei agora, velho! Não te tocaram, velho! Estolei agora, velho! Mano, cadê o cara? Nossa, ele está do outro lado do mundo, velho! Ali, 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 ali! Foi uma bichadinha, pelo menos, né? Eita bexiga, mano! Veio uma pancava ali que eu estou sentindo aqui, velho! Vai, tiro! Vai! Vai! Mano! Vai! 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 Consegui! 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 Nossa! O Jenga ainda falou que eu fui no litro! Mentira! Demorei pra caramba! Quase que não dava mais tempo! Nossa, cara! Pode ver que eu nem comentei nesse vídeo, porque eu tava assim, ó! Travado! Nem respirava! Ai, caraca! Não esqueça de turnar o seu rádio! Mas o Noize Tank só foi fechado! Fechou muito de muitos videogames e agora é... Game Over! Não continua, né? Ha, 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 ha! Os GG já pegaram um pedaço de um recorde no Noize Tank. Mas, por si mesmo, é um pouco... Desse disco aqui que eles vão descobrir o lance de uma conspiração, um negócio tipo do mal, tá ligado? Que acontece, né? Essa é a sua primeira peça. Eles vão conseguir mais duas peças com as outras duas peças. Mais uma vez, chegamos na Hub. E esse vídeo vai ficando por aqui. E no próximo a gente dá continuidade, tá bom? Tchau, tchau, seus lindos! Uh-huh! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.